Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente saiu o tão aguardado edital da Polícia Civil de Minas Gerais. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa do edital de investigador com todas as suas peculiaridades. Então, fica nesse vídeo até o final, já se inscreve no canal se você se interessa também por concursos da Polícia Civil. Compartilha com aquele seu amigo que pode se interessar nesse certame ou naquele grupo de estudos que você tem, tá bom? Vou colocar na tela pra vocês. A gente começa o edital. Qual que é a banca organizadora? Como já tinha sido anunciado e foi uma surpresa. Por que surpresa, Marcos? Porque todo o edital da Polícia Civil de Minas Gerais, todo não, mas nos últimos anos, sempre foi a full mark a organizadora. Uma banca que inclusive eu particularmente gostava, achava uma banca muito justa, muito organizada. Eu fiz o último concurso pra delegado Minas, eu acertei 59 questões de 70 por uma questão ali que eu não fui pra próxima etapa. Na época eu falei, putz, fiquei até chateado porque anulou uma questão lá que eu tinha acertado. Então eu continuei com 59, mas o corte foi de 59 pra 60. Então eu acabei ficando de fora de Minas, né? Mas era uma banca muito boa de se estudar, muito justa. E aí eles contrataram a poderosíssima FGV, banca essa que domina diversos certames pelo país. E ela veio e abocanhou a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar na tela pra vocês, a gente já começa a nossa análise de investigador de polícia. Um baita de um cargo da PCMG. Nós teremos as inscrições abertas de 21 de outubro até 19 de novembro. Todo concurso em Minas Gerais, eles abrem com um prazo extenso, tá? Todo concurso de Minas, você sempre espera que é isso que acontece. E qual que é o lado bom nisso? Que você tem muito tempo pra estudar até a sua prova. Isso é bom e é ruim. Por que é ruim? Porque nós brasileiros, a gente gosta de procrastinar. Então você vai querer começar a estudar lá pra dezembro, pra prova ser em janeiro. Então o ideal é que você já comece a estudar agora. Mesmo que agora não seja naquela neura de, nossa, eu preciso estudar 6 horas líquidas por dia. Não. Mas a constância, a consistência vai fazer você chegar lá na reta final, dezembro e janeiro, voando aí com uma carga horária bem maior de horas estudadas pra ir bem nessa prova, tá bom? Então, nós teremos, ele já adianta aqui nessa primeira parte, 165 vagas pra investigador de polícia. Então é muita vaga. Vocês vão perceber também que são muitos candidatos classificados pra segunda etapa. Requisitos de investidura. Idade de 18 anos na posse. Então aqui, ó. Sem limite de idade máxima. Então, pra quem é acostumado a fazer concurso de polícia militar, por exemplo, tem aquela questão de 30 anos, 35 anos, né? E aqui não existe isso. A polícia civil não tem limite de idade máxima, tá bom? Possuir diploma devidamente registrado de conclusão de curso superior fornecido pelo MEC. Tá vendo aqui, ó. Diploma MEC. Aí muita gente pergunta. Aceita sequencial? O que de acho que é sequencial? Já vou adiantando que não aceita. É um curso de três meses que você faz, que é como se fosse um sequencial do nível médio e você recebe um certificado, né? Então, muitos concursos, acho que a polícia militar, inclusive de Minas Gerais, aceita esse sequencial. Um certificado superior, tá? Aqui é específico que não aceita. Você precisa de diploma. E lá embaixo já tá falando do quê? Tecnólogo, licenciatura ou bacharelado. Aceita tecnólogo, Marcos? Aceita. Inclusive, é uma dica que eu dou pra vocês. Por exemplo, ó. Você pega um tecnólogo de dois anos. Vou colocar na tela pra vocês aí, ó. Um tecnólogo de dois anos, como esse aqui, ó. Vou até deixar o link pra quem tiver interesse. Gestão e Segurança Pública. Nossa, Marcos, mas é R$100 por mês. São dois anos pagando a faculdade, ou seja, um investimento que você vai levar pro resto da sua vida. Então, a partir desse momento que você faz um tecnólogo, te abre um leque pra muitos outros concursos que você não poderia fazer se você não tivesse faculdade. Então, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. São vários os cargos que você, tendo esse tecnólogo, você consegue começar a fazer. Então, ao invés de querer, ah, eu quero fazer um sequencialzinho ali de três meses e pronto. Não, faça um tecnólogo. São dois anos. Você se organiza, organiza o seu orçamento. Porque depois desses dois anos, você já vai fazendo concurso. Concurso policial, gente, demora muito. O concurso que eu assumi foi um ano e dois meses. Ou seja, é quase o prazo de um tecnólogo. Na verdade, entre a prova e a posse, foi um ano e dois meses até o curso. Mas o meu curso não fazia parte da... Não era impostado ainda. Então, até a posse foi um ano e cinco meses. Quase o período de um tecnólogo. Às vezes você fica postergando essa decisão. Então, já começa. Vou deixar o link aqui, por exemplo, desse de gestão em segurança pública. E aí, quem tiver interesse, faz aí, são dois anos para você estudar e conseguir estudando já junto para o curso do concurso da PCMG de investigador. Inclusive, galera, quem tiver interesse, muitos alunos perguntam, Marcos, faz um curso para a Polícia Civil, faz um curso para a Polícia Civil. Então, eu quero ter a real noção, realmente, de quantas pessoas têm interesse em estudar comigo, focado para esse concurso. E por isso, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um formulário, para você colocar teu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, tá? Só para ter uma noção de quantas pessoas que têm interesse nesse concurso, para a gente poder abrir uma turma de reta final para PCMG. Tá bom? Então, conto com vocês aí. Continuando aqui, ó. Eu grifei em vermelho, na data da posse. Ou seja, mesmo que você está cursando. Cursando. Ou mesmo que você vai começar, pode ser que dê tempo de você chegar na posse. Porque você pode ficar, por exemplo, no cadastro de reserva e ser chamado durante o prazo de validade do concurso. O Estado de Minas Gerais é um Estado gigantesco. E, geralmente, zera a lista. O que é zerar a lista? É chamar todo mundo que ficou mesmo nos cadastros de reserva. Porque o Estado é gigante, gente. Mesmo com os problemas fiscais que o Estado enfrentou, de dívidas e tudo mais, com a organização, os concursos estão acontecendo e as pessoas estão sendo nomeadas para aumentar a segurança pública. Então, vale muito a pena, mesmo que você não tenha ainda. Desde que você já comece, né? Invista no seu curso, para o concurso de investigador e também na sua faculdade. Tudo isso é investimento. Não é gasto, tá? Um churrasquinho ali que você corta no mês, você já consegue pagar a sua faculdade e pagar o curso. Beleza? Vamos avançando aqui. Regime jurídico é estatutário. Então, você vai ser regido pelo Estatuto dos Servidores de Minas Gerais. Você não é seletista, tá? Jornada de trabalho 40 horas semanais. Vencimento 5.332,62, tá? Muita gente fala, nossa, o salário não é tão alto. Galera, vocês têm que entender o seguinte. Quando você entra na polícia, por mais que o seu salário não seja tão alto, igual a outras carreiras aí. Só que a sua escala, geralmente, você consegue, para quem quer trabalhar mais, para quem gosta, abre um leque muito grande. Você consegue fazer bico aí, às vezes até dobrar o salário. Ah, mas Marco, tem que trabalhar mais. Galera, pense você. Você acha que o empresário, empresário que ganha bem, ele trabalha lá 6, 8 horas por dia? Não, ele trabalha 12, 14 horas todos os dias. Então, não tem esse negócio de ganhar dinheiro fácil. Tigrinho, aposta esportiva. Vai fora disso aí, vai trabalhar. Aí, com certeza, você consegue galgar maiores ganhos. Tem que trabalhar, não tem jeito, tá? Mas 5.332,62 é o salário atual de investigador de polícia. Que não é, na minha visão, obviamente, né? Aí vai de cada um uma remuneração ruim. Longe disso, tá? 165 vagas imediatas. Além das 165, como vocês vão ver, nós teremos uma boa formação de cadastro de reserva. 10% para pessoas com deficiência será reservado, tá bom? Então, no período de curso de formação, você fará jus apenas a percepção do valor da remuneração ao primeiro grau, né? Sem os adicionais. E aqui ele frisa de novo, ó. Sobre a escolaridade mínima. Nível superior é aceito. Tecnólogo, igual eu falei, aquele ali, por exemplo, 2 anos, lá de segurança pública. Licenciatura. Então, por exemplo, letras, matemática, história, geografia, né? E bacharelado. Direito, administração, educação física, etc. Então, aceita, tecnólogo, licenciatura, bacharelado, tá? Diploma. Muita gente perguntou no WhatsApp se sentava o tal do sequencial. Não é aceito, ok? As inscrições começaram dia 16 horas, dia 21 de outubro. Ou seja, põe no despertador para você não esquecer, porque está longe ainda. E vai até dia 19 de novembro, beleza? As inscrições custarão R$85,00, perto do que nós temos visto de outras bancas, até um valor razoável, tá? Para você não precisar pagar, você pode ser inscrito no cadastro único, você pode ser comprovadamente desempregado, ou ainda doador de sangue, tá? Se você for doador de sangue, tem que ter doado pelo menos duas vezes no ano, por pelo menos dois anos, ok? Inclusive, eu tenho que doar sangue. Faz tempo que eu não dou sangue. Eu preciso ir lá no Hemocentro, porque o meu sangue é doador universal ou negativo. Eu consigo doar para todas as pessoas. Eles conseguem utilizar o meu sangue para todas as pessoas. As etapas do concurso. Prova objetiva, e ela é classificatória. Todo o resto, TAF, psicológico, investigação social, são eliminatórios. A não ser a prova de títulos. O que são títulos? Daqui a pouco nós vamos ver, mas vocês vão perceber. Especialização, mestrado, etc. Aí você também ganha pontos, ou seja, é classificatório. O TAF é classificatório? Não. Você tem que fazer apenas o mínimo no TAF. Bom? A prova, 26 de janeiro de 2025, galera. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Cinco meses de estudo. Isso aqui dá para você sair do zero para a aprovação. Mesmo com conteúdo grande. É muito tempo. Se você pegar firme, dá para chegar bem preparado, tá? A prova será tarde em Belo Horizonte. Então, não vamos ter provas no interior. Serão todas em Belo Horizonte. Inclusive, vocês vão lá, ó. Como a prova é à tarde, já come o pão de queijo de manhã. Tem uns pões de queijo muito loucos lá, com recheio de goiabada. Muito bom. E aí, vocês vão lá e façam depois a prova no período da tarde. Lá em Belo Horizonte. Beleza? A prova terá 70 questões com 5 alternativas, né? Então, aqui, ó. A, B, C, D e E. Beleza? No módulo 1, conhecimentos básicos, nós temos 30 questões. Ou seja, 10 de português, 6 de raciocínio lógico-matemático, 8 de informática básica e 6 de lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Achei interessante que eles, ao invés de colocar a lei orgânica nos conhecimentos específicos, colocaram como conhecimentos básicos do cargo. Geralmente, o básico é português, raciocínio lógico e informática. Mas eles enfiaram mais 6 aqui de lei orgânica. O bom da FGV é que ela já diferencia para você quantas questões são de cada matéria. Algumas bancas colocam lá específico 40 e não colocam quantas de cada. Aqui, não. Você tem uma real noção e está bem nivelado, né, essas matérias. Então, nós temos aqui 6 de direito administrativo, dentro das 40 de específico, né. Stage constitucional, 5 de penal, 5 de processo penal, 4 de legislação penal e processual extravagante. E depois nós temos ainda 4 de direitos humanos, 5 de medicina legal e 5 de criminologia. Confesso para vocês que, por investigador não ser um cargo que exige bacharelado em direito, eles pesaram a mão nas matérias de direito, tá. Então, realmente vai ser um diferencial você estudar bem a parte de direito aqui, ok. Cada questão vale 1 ponto, totalizando 70 pontos, você tem que tirar pelo menos metade e acertar, então, ou seja, acertar 35. Só que não basta acertar metade, você tem que ficar dentro do corte para a próxima etapa. O que é corte para a próxima etapa, Marcos? É o número de candidatos que serão convocados para o exame biomédico e biofísico. E nós teremos ao todo 740 na ampla e 85 pessoas com deficiência. Então, não basta você acertar metade. Tem que acertar metade e ficar dentro desse número aqui. Se você não ficar dentro desse número aqui, você pode acertar do metade que for, você será eliminado. Mas olha a quantidade de pessoas que irão para o exame. Por isso que eu falo para vocês que a intenção da Polícia Civil, lógico, não é agora, mas é dentro do prazo de validade do concurso, chamar mais que 160, porque eles estão chamando muita gente para o exame biomédico e biofísico, tá. O biomédico, o pessoal apelidou esse exame médico de teste de aptidão financeira. E por que teste de aptidão financeira? Porque as bancas colocam a expensa do candidato, ou seja, você que tem que pagar o seu exame. Já fica um macete, galera. Às vezes é mais barato você, quando estiver chegando próximo ao exame médico, você vê o prazo de carência do plano de saúde, vamos supor, dois meses para exame. Aí dois meses antes do exame biomédico, você começa a pagar um plano de saúde. Porque daí você paga lá dois meses de plano de saúde, faz os exames tudo na faixa, e depois se você quiser cancelar o plano de saúde, você cancela, é um macete, né. Prazo de validade de 90 dias dos exames, tá bom? Então fica a dica aí, porque teve gente que já pagou mais de 3 mil reais em exame médico. Às vezes você vai pagar lá 200 e pouco, 300 reais no plano de saúde em dois meses, ó, já compensa. Do macetinho aí, então uma porrada de exame, muito exame mesmo pra fazer, tá. Depois no teste físico nós temos a flexão de braço, corrida de 50 metros, impulsão horizontal, que é aquele que você fica aqui atrás de uma linha. Aí você vai lá e pula aqui, ó, sem... Não é, você não sai correndo não, é parado mesmo. Você vai lá e pula, e tem que atingir uma distância que é medida entre a linha inicial e até onde você conseguiu chegar. Isso que é impulsão horizontal, tá. E teste de Cooper 12 minutos, que é a corrida em 12 minutos. Cada pontuação, cada uma dessas, vai valer até 25 pontos. Lá no final a gente tem a tabela. Pra você ser apto, tem que fazer pelo menos 60 e pelo menos 2 em cada um dos testes. Então, por exemplo, você pode fazer aqui, ó, 25, pode fazer 25, pode fazer aqui 10 e já matou. Aí você tem que fazer só 2 aqui pra não zerar e pronto, já passou, tá. Aí nós temos também, e aí já é uma etapa classificatória, que vale no máximo 5 pontos, que é a prova de títulos. Então, aqui, ó, se você tem curso de natureza policial da Academia de Polícia de Minas Gerais ou Congênere, você ganha 1 ponto pra cada curso de formação que você fez, até o limite de 3 pontos. Diploma de curso superior, exceto o diploma referente ao curso que será usado pra nomeação. Então, aqui, por exemplo, você já tem uma formação em nutrição. Você vai usar ela pra entrar como investigador. Só que, ó, você comprova que você fez, ó, eu cliquei no link aí, eu fiz a de segurança pública. Eu tô comprovando que vai ser usada pro cargo, então eu vou ganhar mais 2 pontinhos no título. Então, a gente até compensa fazer uma segunda graduação. Pós-graduação, mais 2 pontos. Mestrado 3, doutorado 4. Lembrando que, se você, por exemplo, tiver doutorado e mestrado, serão 7? Não, serão 5, que é o máximo de 5 pontos. Beleza? Bacana, já dá 5 pontos, vai uma baita de uma diferença, né? É interessante que você faça ou uma graduação, ou uma pós-graduação, tá? Pra sempre ir aumentando aí, beleza? Conhecimentos, conteúdo programático, né? Nós teremos a língua portuguesa, que a FGV, ela puxa muito mais que, por exemplo, a FUMARC, por exemplo, a VUNESP, tá? Por exemplo, a Carlos Chagas. A FGV é uma das bancas mais puxadas, principalmente na parte de interpretação e compreensão de textos, do que essas outras bancas que eu falei. Então, realmente, você tem que se aprofundar na interpretação e compreensão de textos dessa banca. Tem que entender como ela cobra, fazer questões da banca, do teu filtro. Você esquece de colocar filtros de outras bancas, vai colocar da FGV. E aí, também estudar, pra você conseguir entender como é que funciona essa língua portuguesa dela. Depois, no raciocínio lógico-matemático, tem uma parte muito grande de lógica, tá? Só que aqui no final, ó, tem, aqui, ó, item 2.11. Tem uma parte de geometria básica, estatística, plano cartesiano. Então, ele deu uma fugida do raciocínio lógico aqui nesse final, né? Raciocínio lógico-matemático. Informática básica. A FGV, por padrão, ela tem uma mania de colocar tintim por tintim, vamos dizer assim. Pra época que você não fala que estava fora do digital, então, às vezes, parece que tem muita coisa. Mas não é tudo isso, ó, Windows 10 e Linux. Ele coloca cada coisinha, né? Até aqui, ó. Até aqui. É o quê? É o Windows, né? Windows e Linux. Então, ele vai tintim por tintim. Na verdade, até aqui não, até mais, ó. Ele vai embora falando atalhos, ó. E aí, depois, ele tem uma parte que não é tão cobrada por outras bancas, mas aqui vai ser cobrado que são redes de computadores, tá? Depois, internet, né? URL, Chrome. Depois, e-mail. E aí, ele fala organização de mensagem, mas é assim, e-mail. As outras bancas colocam e-mail. Eles não, eles fazem questão de colocar... Ah, sigilo de e-mail. Então, parece que é gigante, mas não. É e-mail. Aí, depois, igual aqui, ó. Office, LibreOffice. Ele coloca PowerPoint e Impress. Aí, coloca tintim por tintim. Word, Writer. Aí, coloca cada um, cada um. Excel e Calc. Excel está escrito errado, inclusive. Não tem esse L aqui. Excel e Calc. Então, é Windows, Word, Excel, PowerPoint. PowerPoint, e-mail, internet. É que, assim, o que tem de novidade ali, ó. Rede. Aqui é segurança da informação, né? O que tem de diferente ali, a questão de rede, de internet, né? E a parte aqui de segurança tem um pouquinho mais de... De coisa do que o normal também. Mas o resto é Windows, Word, Excel, PowerPoint. E-mail, internet. Que já cai em todas as provas. Aí, nós temos a lei orgânica. Eles fizeram questão de colocar cada livro. Cada título que é para ser cobrado, para que o candidato tenha atenção e não estude nada para mais. Tá? Então, depois, na hora de montar o material, o VADMECON tem que focar nesses capítulos, nesses títulos. Tá bom? Direito administrativo. Administração pública, conceito, direto e indireta, agentes públicos, né? Cargo público. Responsabilidade administrativa. Lei de improbidade. Poderes. Então, o que eu falo para vocês? Ao invés da banca colocar igual às outras, é só poderes de administração. Ponto. Ela vai lá e dissemina, ó. Hierárquico, disciplinar. Isso aqui, ó. Poderes de administração. Fatos e atos. Atributos. Revocação e anulação. Serviços públicos. Conceitos, princípios. Responsabilidade civil do Estado. Regime jurídico e administrativo. Então, ele repete um pouco as coisas, etc. Constitucional. Conceito, princípios, jeitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, sociais, Estado. Organização do Estado. Funções da Justiça. Defesa do Estado e a Justiça democrática. Sem nada mais ver aqui, ó. Esse final. O artigo 144. No invés de colocar os artigos, eles gostam de colocar o capítulo. Então, por exemplo, se você for montar teu material na internet, você vai ter que procurar capítulo por capítulo lá. Beleza? Penal. Princípios penais constitucionais. Tempo e lugar do crime. Essa parte é a parte geral, né? Prazo, crime, concurso, autoria, participação, ação penal, classificação, condições. Essa aqui é a parte geral do Código Penal. E aqui é entre os crimes em espécie. Contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a dignidade e contra a missão pública. Ou seja, enxugar um bonito, né? Nós não teremos todo o Código Penal na parte dos crimes. Nós teremos uma parcela bem menor, considerável, de crimes que serão objeto de cobrança pela banca examinadora, tá bom? Processo penal. Direitos e garantias processuais penais. Investigação criminal. Inquérito policial inteiro, do 4 ao 23. Ação penal do 24 ao 62. Depois a parte de prisão. Também tá bem enxugadinho o processo penal pra vocês aqui, tá? Penal e processual extravagante. Ele repete algumas partes do Código Penal. Parte geral, tá? Inclusive ele vai além, entra na parte de exclusão de licitude, culpabilidade. Algumas coisas que você vai estudar lá em cima, você vai estudar de novo aqui embaixo. Aí aqui, vamos ver, ó. Ah, nessa parte ele colocou mais crimes, ó. Ele colocou aqui contra propriedade imaterial, contra comunidade pública, contra paz pública, contra fé pública. Então ele deu uma aumentada nesse outro item aqui. Tá? Na parte de inquérito, ele também coloca um pouco mais detalhado o que ele quer. Então, essa banca, ela tem essa característica, né? Leis extravagantes. Nós temos a lei de execução penal. É bem grandinha, mas você tem que estudar ela estrategicamente. Tá? Enxugar ela. Porque é muito grande. Ediondos. Crimes contra org econômica e tributária. Lei de interpretação telefônica. CTB. Também é grande. Tem que estudar ele com estratégia. Desarmamento. Maria da Penha. Crime organizado, né? Lei de organizações criminosas. Lei de drogas. Lei de abusturidade. E o pacote de anticrime, né? Que tá misturado em algumas legislações. Então, também, assim, são as leis que vocês já estão acostumados a estudar, por exemplo, pra guarda municipal e etc. Não tem nada de muito novo nas leis extravagantes aqui. Uma que não costuma ser estudada é a de execução penal, né? E essas leis contra os crimes tributários. Direitos humanos. Teoria geral. Constituição e tratados internacionais. Minoria e grupos vulneráveis. Política nacional de direitos humanos. Educação e cultura de direitos humanos. Agenda 2030. Segurança por direitos humanos. Também tá bem enxugada. Não colocaram aquele monte de tratado internacional, não. Medicina legal. Já tá bem completinha a medicina legal. E criminologia também. Tá bem completinha aí a criminologia. Para não ficar muito longo, a gente já vai agora entrando aí. Já estamos quase a meia hora de gravação. Porque realmente o digital é o digital extenso, né? A flexão de braço masculino e feminino. Vamos ver a pontuação aqui como é que tá. Masculino, no mínimo, 16. E para tirar o máximo, 28. Então tá tranquilo. Não tá nada assim de muito elaborado. E mulheres, 9 e 21. Corrida. Vamos ver se tem que ser o Zenbolt aqui. 10 segundos, já ganha 2. Tranquilo. 7,9 ou menos, ganha o máximo. Então tá realmente... Por enquanto, tá bem ok, viu? Esses índices que eles colocaram aqui. O teste 1,65 também tá bem ok, viu? Aqui já tá bastante. Mas pelo menos aqui você consegue atingir, ó. 2 metrinhos, 1,95. Tá? E a corrida em 12 minutos. Geralmente, para tirar o máximo é 2,400. Aqui eles pediram 2,600, né? Então... Mas aqui pelo menos você consegue atingir com tranquilidade, ó. 16 pontos. Precisa só de 60. Então você tem que ser melhor em uma coisa, pior em outra, vai uma compensando a outra, né? Pra que você consiga atingir as pontuações, tá bom? Então não esquece. Se você quiser, se você tiver interesse no curso, coloque o seu nome aqui na descrição. E entre em contato conosco, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Bons estudos. E aí O que é isso?